Olá pessoal, eu sou Priscila no vídeo de hoje, estamos aqui de volta, GTA 3, pra gente continuar com a nossa série Vamos dar uma olhada, né, a gente tem missão com a Yakuza, tem a cena da Yakuza e o tio do banheiro Tarado do banheiro, o velho corrupto e tem também o irmão, né, o pessoal da Yakuza ali, né, tem missão pra gente fazer ainda Mas como eu tô aqui no parque, vamos fazer mais missão do tio do banheiro Porque assim nós já, né, já tá perto Muito obrigada a todo mundo que vem acompanhando as séries, tanto do GTA 3, como vai ser Sirius Andrians Muito obrigada pelo suporte Deixa aquela avaliação aí, gente, ajuda pra caramba, compartilha e tal, que ajuda demais o canal, tá Vamos lá, caso você queira ajudar ainda mais, tem opção seja membro aqui no canal, clica Você, né, dá aquele suporte mais no canal Vamos embora Hey, chit, over here An old army buddy of mine runs a business in Rockford We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing Anyway, some cartel scum Ruffed him up yesterday Said they'd be back for some of his stock today He's gonna need backup And in return, he'll give you a knockdown rates On any hardware you buy I'll go myself, but the old Seatica is playing up So, uh, hmm, good luck O véio, faça uma missão pra gente, enquanto ele tá cagando Que nojo Que nojo, véio Meu Deus Eu deixei o carro por aqui, nem sei Acho que eu tinha deixado no carrinho por aí Enfim, gente Vamos lá Fazer essa missão aí E vai ser punk Cadê o carrito Lá, eu tirei essa granada da mão porque vai dando merda Não, não Esse carro é incrível Só vi que a minha neta e véia pra mim Esse carro é o de tio Vocês viram outra coisa que ia comentar Vocês viram que tava chovendo dentro da cutscene? Tipo, tava dentro do banheiro E como tava chovendo Na cidade Tava chovendo dentro da cutscene Vocês perceberam isso? Vocês não perceberam, dá um Nossa, eu peguei uma limousine Não Olhem isso, se vocês não perceberam Olha aí depois Preciso vocês ver Não corrigiu tudo, né? Tem coisa pra corrigir ainda Ai, 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 ai Vamos, vamos, vamos Vocês são Vai ser abençoada, viu? Vai ser Complicado Eu lembro dessa missão Eu me lembro desse depósito Ou sim, me lembro Ray phoned a headbutt Eu pensei que havia mais de vocês Não acredito que os jala-belli Bastards me deixaram sem cobertura Bem, três armas são melhor Então, pegue o que você precisa Os colombianos vão estar aqui em um momento Opa Um monte de coisa boa aqui, hein? Nossa, o tio Caramba, tio O senhor tá da hora, viu? Queria dizer nada ao senhor não Mas tá da hora Dá pra usar esse tanque? Dá não Tá querendo demais já Deixa eu posicionar esse carro De uma forma estratégica Olha isso Ele não entra, velho Eu tenho que apertar Cinco outras vezes o W Pelo amor Pra mim isso é uma forma estratégica, tá? Nosso jeitinho Caraca Eita 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 Que isso Meu Deus Meu Deus, velho Só tem um Problema é Eu não posso ir lá, mano Que isso? Não Aí é sacanagem Porque eu tava Atrás do container Não tava perto Do caminhão do bombeiro Nossa, velho Aí foi sacanagem demais Essa missão é um cão Eu sabia Não é um gatinho, não É um cão grande Um labrador, sabe? É um Elvis grande Meu cachorro Eu não use Eu tenho um cachorrinho Um labrador, né? Ele não sabe Adotei alguns de meses Ele é bem grandão Mas é um amor de pessoa Meu Deus De pessoa não De animal Mas eu chamo ele de pessoa É um jeitinho, tá? Ele tem nome de gente, né? Mas é mesmo, né? Não sei como a gente vê Eu vim parar nesse assunto Mas tudo bem Os animais A gente tem Quem gosta mesmo, né? Cria com todo amor e carinho Como membros da família, né? E assim como eu tenho Os gatinhos Eles são membros da minha família Vamos ver se dá pra pular essa parte aqui Viu, tá bem, hein? Tá dando coisas babadeiras Aqui, eu perdi muita vida Ué? Meu carro sumiu? Entendi Tão ruim Tão ruim Se acabou Ah, amanheceu nessa arma É o que, mano? O RPG aqui em cima De novo Inferno Velho Como esse jogo é cruel Na moral E eu quero fazer 100% Esse jogo ainda, velho Eu sou doida? Sou, né? Devo ser Caraca, velho Uhum Vou te deixar em paz, Tim Caraca, velho Terceira vez, já Nossa Era pra ter ficado Mas também se eu não tivesse avançado ali Os caras não iam avançar A gente ia ficar perdendo tempo Só que Sei lá, gente O que aconteceu ali Não entendi Foi nada Eu vi ali que tem arma em cima do Do Dos containers, né? Mas eu não consigo pegar Talvez com aquele caminhão Que esteja estacionado lá Dei pra pegar Vamos tentar de novo É tentando que Consegue Se você não tentar Você nunca vai Conseguir E tentar também De formas diferentes, né? Às vezes a gente está fazendo De um jeito E... Nossa, deixa pra lá É, Tim, só tem ele O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Os carros são melhores, então pegue o que você precisa, os colombianos vão estar aqui em um momento. Gente, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Como que esse idiota morreu de novo? Como, velho? Não tem... Meu Deus do céu, velho. Mano, como é que... Ah, não. Eu não aceito. Eu não aceito. Sague-me playlist o que eu tô fazendo. Por escredo, velho. Parece que eu nunca joguei essa bagaça. Já joguei isso aí quantas vezes. Mesmo assim, o GTA 3, ele consegue te irritar, velho. O GTA 3 é foda. É foda de boa e foda de difícil. E os caras são muito apelão, velho. Nas armas, pelo amor de Deus. Meu amigo é idiota, mas os caras do outro lado... Nossa, são incríveis. Não dá pra pular essa parte. Você já deu um vídeo e um missão. Não dá pra pular essa parte. Não dá pra pular essa parte. Então, pegue o que você precisa. Os colombianos vão estar aqui em um momento. Chega, não é isso. Mano Não vou deixar o cara aqui não, gente Ele tá sem um braço Ah, ele não tem um braço não Esse cara tá bugado Mata esse cara daqui Tá no outro lado do olho Não Por que eu tava com a sniper, velho? Como que esse cara me batou através do container Tô ficando louco, hein? Eu tô ficando louco, hein? Tô ficando louca Ai, Senhor Jesus Cristo Já tem série zerada aqui no canal do GTA 3 Fora as vezes que eu joguei por fora, mas mesmo assim esse jogo me estressa, velho, as vezes Pelo amor de Deus Os cara bugam e atravessam tiro quando não é As vezes eu faço umas burrice Tá complicado, tá complicado, viu? A minha primeira série, né? Que eu fiz aqui Eu joguei, tipo, eu joguei antes o GTA 3 Mas eu tava com a memória fresquinha, né? E quando eu gravei a série que eu postei no PC Jogando pelo PC e postei aqui no canal Aí lá, velho, gameplay, nossa, fluía que era uma beleza Passava o sufoco? Passava sufoco Mas eu conseguia fazer Mas aqui tá difícil Aqui tá difícil E aí, cara, velho, a gente tá ligado E aí, cara, velho, a gente tá ligado Mas eu pensei que vocês tiverem mais de vocês Eu não acredito que aqueles jala-beli-bassos Me deixaram de me sem cobertura novamente Bem, três armas são melhor do que uma Então, pegue o que você precisa Os colombianos vão estar aqui em um momento Ele é RPG ali Incrível Caraca, velho, o que é isso? E aí, cara, velho, o que é isso?